Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos novamente aqui na Metal Escape, né? Vocês podem ver o Eric. Dá um salve aí, Eric. Oi, galera. Tudo bom? Aí, galera. Pra quem não sabe e é novo no canal, o Eric tem um canal, né? O Eric do Prêmio. Dá uma passada lá. Vou deixar aqui no card aqui em cima. O que a gente vai fazer hoje, Eric? Eu vou fazer um barulhinho, né? Por causa do som. Um som esportivo aqui, a nave, né? Aí, galera. Projetinho novo do canal aí, ó. Fiestinha. Já vamos tirar esse abafador final dele aqui, ó. Não sei se a câmera tá pegando aí, mas é bem grande, né? Então eu vou tá filmando aí pra vocês um pouquinho do trecho, igual a gente sempre faz, né? De novo aqui na Metal Escape. E é isso aí. Vamos ver como é que fica, né? Vamos ver, né? Será que dá pra fazer barulho nesse motor aí? Dá, dá. Dá pra deixar legal, né? É isso aí, galera. Bora! Tchau. 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 É isso aí. Liga ele lá pra nós ver, Eric. Vamos ver. Tchau. Tchau. Espero que faça barulho, né? Senão vai ser um pouco decepcionante. Tchau. Vai ser o que fazer. Tchau. 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 Aliás, Dança, que é o... Bora aí, galera. Os vídeos aqui na Metal Escape, é sempre testando setup, né? Igual o do Corsi. J Kirillajit, né? Vamos, galera, só pra mostrar a fachada da loja pra vocês aqui, ó, pra quem é novo no canal, fica aqui perto da C-CAP aqui de Indiatuba, ó, Metal Escape, e já segue o cara lá, ó, Eric do Prêmio. Aí, galera, a gente optou por colocar esse abafador aqui, né, então ele vai ficar mais ou menos aqui assim, ó, rente, combina aqui com o porte do para-choque, né, vocês podem ver aí o interior dele. É uma ponteira de 2,5, tá, e aqui dentro ele é umas 4 polegadas mais ou menos. Então a gente vai terminar esse pedaço aqui, é, porque o ronco dele, como vocês viram, né, ficou um pouco mais encorpado com o abafador, então ele vai encaixar ali no para-choque certinho, e aí vai ficar bacana, aí a gente confere o resultado depois andando, beleza? É isso aí, bora! E aí 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 E aí